Aqui é o Mr. Bemena Aqui é o Luiz Antônio fazendo circuito de pista Já chegou o Mr. Albano dizendo que ele fazia ou não fazia Pois faça aí um loop aí que eu quero ver Faça um cangapé Ora, ora, ora Está bem, menina? Faça aí um loopzinho baixinho aí pra me ver Isso Rapaz, isso aí tem helicóptero Você não tinha nem nascido quando ele começou Meu filho, faça uma salvação que você vai pro O YouTube agora, viu? Vai direto pro celular É um prazer muito grande estar aqui Bateado por você Pelo Walter Costa Lima Pelo Jackson E ali pelo César Ô Jackson, bota só a cabecinha de fora Podia aproximar mais um Pode aproximar a boca aqui pra me fazer um looping? Opa! Bem Agora Já já filmei É um prazer 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 É um prazer